Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 o maior borboleta que eu já vi na minha vida o maior borboleta velho o maior borboleta que eu já peguei na minha vida e eu caí na água atrás dele olha a minha carretilha bora pra beira, bora pra beira já leu? que paca que paca que paca chegou eu tava gravando velho que coisa legal demais olha onde ele tava e eu consegui arrancar ele dai de dentro traz ai a sua o que que a gente não faz pelo troféu galera olha isso aqui olha isso aqui que legal vamos pra beira vamos pra beira vamos pra beira grava 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 o maior borboleta que eu já vi na vida o maior borboleta que eu já vi na vida com o meu parceiro é o Cimar que é o dono do canal pescador aventureiro e o meu outro parceiro aqui o Jalilce do JGS Pesca eu fiquei até rouco de emoção mas não é pra menos porque eu peguei o maior borboleta da minha vida olha isso aqui galera olha essa placa de peixe olha essa placa de peixe peixe sadio forte eu nunca vi um borboleta desse tamanho nunca e agora a gente vai medir pra vocês verem o tamanho só vocês verem como não é assombro olha a tua mão ai mano a isca olha chega mais perto isso é uma peixe de boca fechada tá pera ai boca fechada essa é o caso da isca olha quantos centímetros de peixe velho cinquenta e cinco de borboleta olha que peixe lindo peixe lindo galera viu só olha ai cara que show que show cadê o alicate deixa eu retirar logo ele aqui olha a varela olha tá chovendo bem então pode deixar no canivete velho não saia não não saia nunca a gente ia brigar muito ó ia brigar muito pra ele sair olha a isca e olha o prêmio olha o prêmio cara que legal grava ai esse mano ai é que já foi pessoal olha só esse aqui chega perto desse mar olha isso aqui olha isso aqui velho que lindo peixe legal olha ai um peixe desse aqui ó a gente faz o que? dá vida pra ele Deixa eu pegar aqui a GoPro E agora eu vou fazer uma soltura bem legal Calma Pronto Vai filmando aí Olha aí Olha essa placa Cara, que massa Agora bora lá Tá filmando aí, bacana? Tá? Vamos lá, vamos dar vida pra ele Vamos dar vida pra ele Ele merece Ele merece Show demais Valeu galera É isso aí Valeu mano Obrigado pelo apoio Valeu velho Top demais Olha aí Olha essa placa Cara, que massa E agora bora lá Bora lá Tá Tá filmando aí, bacana? Tá? Então vamos lá Vamos dar vida pra ele Vamos dar vida pra ele Ele merece Ele merece Show demais Valeu galera Até que tracemos Bora lá Tchau 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 Tchau